Deus, a sua Bíblia está aberta em Tiago capítulo 4, versículo 6, nós temos meditado nas quintas-feiras o tema acesso à cidade celestial, aonde nós falamos dessa dualidade, porque nosso corpo está aqui nessa terra, mas nós mesmo estamos assentados em Cristo Jesus, ali no céu, e por isso o que nós somos em Cristo, né irmãos? Nossa condição é essa, precisamos sempre estar meditando pela graça, isso nos ajuda muito, é o alimento da nossa fé, a nutrição da nossa fé, uma fé esclarecida, aqui em Tiago 4, versículo 6, diz assim, Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Amados, hoje nós temos um acesso com Deus, garantido pelo sangue de Jesus, então a sabedoria de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, tudo isso está disponível, mas somente os humildes é que vão recorrer a isso, somente os humildes é que vão realmente voltarem-se a Deus e passo a passo buscar a graça para viver em uma vida que prevalece. Neste mundo, irmãos, sobre os efeitos da queda, para todo lado que nós olhamos, nós vemos aí o inimigo matando, roubando e destruindo, nós vemos aí muita gente sofrendo, e aí o que faz quem está sofrendo? Uns ficam tristes e têm depressão, outros reclamam da vida, outros descontam nos outros, ficam brigando, chutando o cachorro, tentando desabafar aquilo que está dando errado, mas os humildes, eles recorrem a Deus e recebem graça. Irmãos, a Bíblia diz em Romanos 5, 1 e 2, que através da fé nós temos acesso a Deus, nós temos como ir até Deus e Deus tem como vir até nós, temos acesso. Agora, que essa nova vida, esse acesso à cidade celestial, esses recursos espirituais estão disponíveis, demoram um pouco para cair a ficha. Olha só, se você puder abrir a tua Bíblia em Lucas capítulo 13, eu quero dar um exemplo sobre isto. Muitas vezes, amados, nós estamos no nosso melhor, sabe? E o nosso melhor não resolve, irmãos. Às vezes nós estamos confiando no que sabemos da Bíblia, do que nós temos no visível, mas na verdade a nossa batalha espiritual é muito grande, irmãos. É contra demônios. E essa batalha é muito maior do que a nossa condição humana. Nós, o nosso melhor momento, não somos páreo para o inimigo. Precisamos reconhecer pela graça, que somente a ação direta de Deus é que vai fazer a diferença. O inimigo faz de tudo, irmãos. Para que nós pensamos que, ah, nessa situação não precisa recorrer a Deus. Nessa situação eu tenho sabedoria para lidar. Nesse assunto aqui eu sei como resolver. O inimigo adora que nós agimos independentes, sozinhos. Quando pensamos, queridos, que o nosso melhor pode resolver. Vou dar um exemplo. A pessoa vai procurar emprego. Ao invés de ela se humilhar de gente de Deus, ela diz assim. Vou colocar aquela roupa e o meu Xiaomi e eu consigo emprego. A pessoa diz, eu tenho um bom currículo. Eu conheço bastante. Eu tenho um pistolão lá, um pessoal lá que vai me ajudar. E aí ele coloca confiança nele. Nos homens. No seu currículo. Mas ele não se humilha diante de Deus. Deus, se o senhor não for à frente, meu pai. E não me dê graça e favor diante disto. Aí o que acontece? O superbo, ele recorre pouco a Deus. Ele se vira muitas vezes com o que ele sabe. Com o que ele tem, com o que ele pode. E se for rico, então aí piorou. Porque se for rico aí, qualquer coisa eu vou lá na minha conta bancária que resolve tudo. E se for inteligente, pior ainda. Porque ele diz, eu sei, eu conheço, eu sou inteligente. E se for bonito, pior ainda. Porque fala, com a minha aparência, com o meu jeito de tratar, eu consigo. Então, o diabo quer que nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos. Ou em pessoas. Mas nunca que nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Porque ele diz, ah, isso você não precisa de Deus. Para isso você pode fazer. Irmão, você não imagina quanta coisa que às vezes, sem perceber, nós fazemos sozinhos. Sem a participação de Deus. E que dá errado porque nós não convidamos o Senhor para participar. A gente entra no automático. Ah, para isso aqui eu preciso de Deus. Eu vou clamar ao Senhor. Mas para fazer um bolo de fubá com erva doce. Você não precisa nem pedir para o Senhor. Porque eu já fiz tanto bolo de fubá. Sei quanto que põe de farinha. Eu sei quanto. O bolo de fubá eu me viro sem Deus. Mas se você dissesse, Senhor, eu não sei fazer bolo de fubá como o Senhor sabe. Põe a tua mão aqui, me ajude. Vamos fazer um bolo de fubá, Deus. Participa. Você vai ver que esse bolo vai sair mais bonito, mais cheiroso, nutritivo, saudável. Vai tirar todas as bactérias que estiverem ali. E ainda vai ter a unção de Deus. Queridos. Ah, começa a reclamar. Esse escovão aqui não está resolvendo. O chão não está brilhando. E vou dar mais uma de mão. E vai lá e volta. E vai lá e soa e briga e chuta o cachorro. E o piso está lá arriscado. Não tem. O que está acontecendo? Acho que essa cera estragou. Não é a cera, irmão. Senhor, eu não sei fazer esse chão brilhar, Senhor. Eu não sei fazer essa panela brilhar, Senhor. Eu não sei vender. Tem gente que já sabe vender, irmão. Que aí ele entra no automático. A pior coisa, irmão. Diz que o nosso ponto fraco. O diabo gosta do nosso ponto fraco. Ele vai lá no ponto fraco para derrubar. Mas muitas vezes ele vai no ponto forte. Naquilo que você sabe fazer. E que você não diz, Senhor. Eu vou com o Senhor agora. Vai na frente, Senhor. Me ajuda. Porque, sabe. Nós precisamos de Deus antes. Durante. E depois. Eu precisei de Deus antes de abrir essa Bíblia aqui. Para me pregar essa palavra. Eu dependo de Deus enquanto eu estou pregando aqui. Para que frutifique no seu coração. E eu dependo de Deus quando eu for embora. Para Deus confirmar e operar no coração dos irmãos a palavra. Quer dizer. Essa dependência, ela para a carne, ela é profundamente desagradável. Mas ela é altamente boa. Então, a queda, ela produziu no ser humano uma independência burra. Aonde nós fazemos a maior parte das coisas. Sem dizer. Deus. Participa. Aí. A pessoa sai do carro. E não fala assim. Deus, guarda esse carro aqui. Quando ele volta. Se ele disser. Vamos dar um exemplo assim. Deus, guarda esse carro aqui que eu vou para lá. Quando ele voltar, o carro está lá. Deus não fez mais que a obrigação. Ele não fala nem obrigado. Mas se ele chegar e o carro for roubado. É Deus, eu coloquei na tua mão. Então, as pessoas não colocam muitas coisas na mão do Senhor. Com fé. A Bíblia eles entregam e confiam. Eu pergunto. Um exemplo bem chulo. O missionário Ricardo. Ele já dirigiu milhares de quilômetros. Já sabe como dirigir, como parar. Mas será. Olha que pergunta forte. E quando ele saiu do prédio lá do condomínio dele. Ele falou. Senhor, sem ti eu não posso chegar até Colombo. Cobre com teu sangue, pai. Toma minhas mãos. Porque eu que guio, mas o Senhor que dirige. Deus. ajuda eu chegar até Colombo, pai. Eu preciso do Senhor para dirigir esse carro. E aí, irmãos. É uma coisa muito importante isso. Porque nós incluímos pouco o Senhor. Aí, a participação dele, a sabedoria dele. Irmão. Tem pregador. Que ele sabe tão bem pregar. Que ele não precisa mais do Espírito Santo, irmão. Ele já tem as técnicas. Ele sabe como subir a voz. Como emocionar. Como tirar aplausos. Como tirar lágrimas. E ele fecha. E pronto. Agora preguei. E daí? Mas sem a participação do Espírito, irmão. Isso é morte. A técnica. A sabedoria. A habilidade. A repetição. Aí, a Vanessa diz assim. Tá. Eu já tive uma filha. Mas Senhor. Me ajude. Eu não sei criar uma criança. Me ajude. Me dá sabedoria como mãe. Isso todos os dias. Por que a Bíblia diz o pão nosso de cada dia? Porque todos os dias o Senhor tem provisão para nós. Para aquilo que nós fazemos. Parece que é fácil às vezes. Mas se nós começarmos a incluir o Senhor. A participação dele é diferente. Eu não sei quantas coisas nós temos feito, irmãos. Por nós mesmos. Segundo a nossa cabeça, inteligência e habilidade. Aqui em Lucas 13, versículo 10. Então, a Bíblia mostra que nós somos feitos um pouco menor que os anjos. E a nossa habilidade humana não afeta os efeitos da queda. Sabe o que acontece? Nós fazemos tudo certinho. Só que os demônios não saem dali. Você faz tudo certinho. Mas não dá certo. Jesus disse, sem mim, nada vocês podem fazer. Queridos, peça para o Senhor, me ensina. Que isso foi perdido na queda. A ser mais dependente do Senhor. A depender mais do Senhor para tudo. Até para aquilo que eu consigo, ou eu acho que consigo. Fazer bem sozinho. Aqui em Lucas 13, versículo 10, mostra que a religião não podia fazer nada para aquela mulher. Uma religião, você sabe, qual o país mais religioso da época de Jesus? Era Israel. O povo vive em cima da Bíblia. Jejuando. Dizimando. Nem existe dizimando, né? O povo vai dizimar. Dizimar quer dizer destruir tudo. Dizimar quer dizer arrebentar, aniquilar. É o que deveria ser falado, é devolver o dízimo que as pessoas falam, né? Aqui na gerada a gente não cobra 10%, não cobra nada. É tudo de graça, né? O irmão dá quanto que ele quiser. Mas, aí, irmão, a pessoa fica se gabarulando. Porque eu, porque eu, porque eu. Mas, irmão, quanto mais cheio de si, mais vazio de Deus. Você não pode encher algo que está cheio. Se você for encher uma garrafa térmica de café novo, você tem que jogar o café velho que está lá. Porque, enquanto aquele café estiver lá, não dá para pôr o outro. Mistura os dois com amor. Então, desde a queda, o homem está cheio de si. Cheio de si. Sabe, nós imaginamos o quanto nós estamos cheios de nós mesmos. Quanta coisa nós pensamos que sabemos, mas não sabemos como Jesus sabe. Não fazemos como Jesus faz. E, aqui, a religião não pôde fazer nada por essa mulher. Assim como, lá em Atos 3, aquele homem era colocado todo dia na porta da igreja. Para pedir esmola para o pastor Daniel. E, aí, o sacerdote lá jogava a moedinha para ele. Mas, de repente, vem Pedro e João cheio do Espírito Santo. Irmãos, que diferença que faz a unção de Deus. E, uma oração mudou a vida daquele homem. Olha o que estava acontecendo aqui, irmão. Essa mulher, ela estava com um problema espiritual. E, ela não estava com brecha. Ela era uma mulher sincera. E, ela foi elogiada por Jesus. Olha o que diz ali. Lucas 13, 10. E, ensinava no sábado, numa das suas sinagogas. E, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Irmão, se colocasse um raio-x, não ia aparecer nada. Porque é espiritual. Se fizesse fisioterapia, fizesse o que fizesse no adiantal. Porque era um demônio. Se tomasse calmante, não ia resolver. Dorflex, não ia resolver. Voltaria. Isso era o quê? Aquele mais forte que tem. Nada iria resolver. Porque era espiritual. Quando é? Neurológico, físico, você toma o remedinho, já dá uma melhorada. Mas, quando toma o remédio, melhora. É porque é espiritual. E, essa mulher aqui, ela tinha um problema que era de origem espiritual. Só mesmo a unção de Deus para expressar esse jogo. Olha lá o que diz. Ela estava há 18 anos na igreja, irmão. Você sabe que 18 anos é muito tempo, né? Ela entrava no culto, saia do culto. Entrava no culto, saia do culto. 18 anos aquela mulher estava indo na igreja, irmão. E o sacerdote dava um tapinho nas costas dela e falava assim. Deus é bom, minha irmã? O capeta lá na cacunda, dando risada, irmão. Tinha um demônio na cacunda dela. Que nem uma galinha no puleiro. E ficava na coluna da mulher, entortava. Já não era um umbigo de papagaio. Já era um umbigo de tucano. A mulher estava virada no oito. Olha o que diz ali. 18 anos andava curvada. E de modo algum podia indireitar-se. Sabe por que de modo algum? Porque era espiritual. De modo algum significava. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Só a unção de Deus. Nada que é humano aqui podia retirar esse demônio. Só algo espiritual da parte de Deus. Aquela mulher, 18 anos, ela entrava no culto olhando para baixo, assim, ó. E saía olhando para baixo. 18 anos. Quantos cultos em 18 anos? Vamos ver que ela fosse uma vez por semana. Quatro por mês. 60 semanas por ano, mais ou menos. Vezes de 18 anos, 600. 700 cultos. 700 cultos. Aquela mulher foi e voltou para casa. Há 18 anos, irmãos. De modo algum podia se indireitar-se. Jesus olhando para ela, ele viu. Oh, coisa linda, irmãos. Que Jesus vê tudo que nós estamos passando. Ninguém vê, mas Jesus vê. Ah, ninguém está vendo minha luta? Deus está vendo. Ah, ninguém se importa? Deus se importa. E vendo a Jesus, chamou assim. Ele chamou para perto. E disse, mulher, estás livre. Olha que tão fácil quando tem o sangue, irmão. Não teve que escumar, plantar bananeira. Dar um rabo de arraia ali, né? Nada, irmão. Com a palavra de você, mulher, você está livre. Você pensou que coisa linda, irmão? Ele só falou isso. Quando você tem fé, irmão, tudo é tão simples, né? Jesus falou assim. Mulher, você está livre aí. Está livre. Que nem Pedro falou assim, Enéas, Jesus te cura. E o homem levantou. Ele falou aquelas coisas, aqueles pastores que engrossam a voz. Que quase fica rouco. E grita, irmão. Sai, capeta. Não, irmão. Não pode fazer muita força. Porque aí dá muita moral para ele. Você fala, sã, pronto. Não faça mais que isso, que aí dá muita bola para ele. Jesus falou assim. Irmão, Jesus falou assim. Sai, capeta. Porque a coisa que dói, irmão, é o desprezo. Jesus ignorou aquele demônio. Olhou para ele e falou assim. Mulher, você está livre, capeta. Só ele falar isso, já indiretamente quer dizer, capeta, acabou para você. Quando eu falei que ela está livre, ele quer dizer que você não pode mais ficar aí. Ele precisou nem falar com o capeta. Ele só falou com a mulher. Muitas vezes, irmãos, Jesus nem falava com o capeta. Só falava com a pessoa. Estava um demônio de cegueira, irmão. Ele não falava assim. Legião, cegueira, saia. Não. Ele falou assim. Veja. Pronto. Tremendíssimo. Nós temos muito o que aprender com Jesus. Falou. Mulher, você está livre. Pôs a mão sobre ela e ela se endireitou e glorificava a Deus. Oh, coisa linda, irmãos. A mulher, pela primeira vez, agora podia olhar para o teto da igreja. Ela só conseguiu olhar para o piso da igreja. Só olhava assim. Agora podia olhar para o céu e adorou a Deus. Você está vendo o que é um são de Deus, irmão? A gente tem que valorizar. E eu te digo, irmão, se você não tiver intimidade com o são de Deus, na hora que você precisar, não tem o são de Deus. Você faz um montão de coisas sem pedir a participação de Deus. Aí na hora que você vai expulsar uma legião, como é que você vai ter fé? Você não anda com Deus. Deus não participa do teu dia a dia. Se o Ricardo vai dirigir daqui para São Paulo, ele pede a participação de Deus. Quando tiver uma batalha grande, ele já tem andado com Deus. Comunhão com Deus. Deus com Ele, Ele com Deus. Agora, se nós queremos só fazer uma coisa ou outra com Deus, a gente não tem comunhão. Ah, fazer um curso de mecânica, seis, seis meses eu vou lá e pego uma chave de frente e te coloco. Pronto, mais seis meses eu falo. Não, não, não. A prática constante que vai fazer você ser um bom mecânico. Assim com Deus, precisamos valorizar e andar com Ele. Eu te digo hoje, você precisou, marca alternativa correspondente. Você precisou nada de Deus, você se virou de manhã até de noite, sem consultá-lo, sem precisar dele. Você precisou um pouquinho de Deus, você precisou médio. Algumas coisas você conseguiu fazer sozinho. Ou hoje você precisou muito de Deus. Para tudo. Que nem eu falei para o missionário Humberto. Se você vai na área de isolamento, Ricardo, lá do hospital, onde tem os aidéticos terminais, ou tem as pessoas que estão no último grau de câncer, de tuberculose, a luta maior deles é a respiração. Então, não morri. Não morri. É uma luta, irmão, cada respiração. Ali a pessoa começa a dizer, eu preciso de Deus agora, senão eu vou morrer. Ou Deus me ajuda, agora eu morro. Mas será que tem que chegar nesse ponto? Dizem que tem certas pessoas, irmão, que é que nem porco. O porco só olha para a terra e fica lá na lama. Oque, oque, oque. Maldito que o porquinho vai ser cortado, vai virar um bacon. Hum, que delícia. Quando o porquinho vai ser cortado, a primeira vez na vida do porquinho, irmão, ele olha para o céu. Olha, um céu azul. Ele nunca tinha olhado para o céu. E tem gente, irmão, que só lembra de Deus quando está no bico do corvo. O doutor fala assim, você tem dois meses de vida. Ai, meu Deus. Aí ele se converte. Aí o homem vira, que é uma beleza, irmão. Aí ele vira amoroso, fiel, dedicado. Mas se sará, vira um bicho de novo. Esquece tudo o que aconteceu. Esquece aquele tempo de sofrimento, irmão. Parece que apaga tudo a memória. A pessoa, quando precisa de Deus, ela fica mansinha, irmão. Ela fica boazinha, ela fala, ela começa a conversar com os familiares, assim, de forma, né? Está com dor. Ai, faz um chazinho para mim. É? Mas quando está bom, um cavalo parece um... Tem gente, irmão, que parece que só funciona a tribulação. Na tribulação, ele se converte. Passou a tribulação, ele volta de novo a ser carnão. Vem a prova. Meu Deus, ele ora, ele busca de madrugada, ele jejua. Tem culto. É segunda-feira, passou. Eu quero um culto também. E um terça. Passou, está tendo culto, sabe? E aí, ele vai, porque ele busca, porque... Aí, resolve o problema. O irmão. Pronto. Relaxa. Mas na hora da luta, só falta lustrar a auréola, que fica uma auréola, que é assim que brilha. Mas passou a prova, passou a prova. E essa mulher aqui, irmão, ela viu o poder de Deus. Jesus pôs a mão sobre ela, e ela endireitou e glorificava Deus. E aí, ele diz no versículo 16, Lucas 13, 16. Não convinha soltar dessa prisão? Irmão, é uma prisão. Queridos, pensa aí. Você que está ouvindo pela internet também. A Bíblia diz, não vos conformeis, mas transformados pela renovação da nossa mente. Para que você possa experimentar a boa, perfeita, que é da vontade de Deus. Há uma vida abundante que Jesus conquistou. Mas a gente se conforma. Irmão, compara o que Adão era com o que nós somos. Compara a sabedoria de Cristo com a nossa sabedoria. A gente se conforma com a nossa sabedoria. E passa o dia inteiro com a nossa sabedoria, tendo a de Cristo, irmão. Oferecida e não recebida. Olha, nós temos o que ele é, o que ele tem, o que ele pode, o que ele sabe, e nós nos conformamos, e a gente... Tá bom. Sabe como é que é, pastor Daniel? Tá ruim, mas tá bom. A gente tende à mediocridade. A gente acha que já tá bom. Irmãos, Deus vem todos os dias oferecer a sabedoria dele, o poder dele, a graça, os recursos dele. E nós dizemos, não Jesus, não precisa porque isso aqui eu consigo fazer do meu jeito. Então a gente se conforma. Sabe por que a gente se conforma, irmão? Porque é raro aparecer em nós a sabedoria de Deus, o poder de Deus. Isso prova que nós estamos no automático. Porque se nós não nos conformássemos, nós estaríamos na dimensão da sabedoria de Deus, do poder de Deus, da alegria de Deus. Porque você vê crente, irmão. Olha o amor que nos foi dado. Vamos lá. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Olha o amor que nos foi dado, irmão. Agora. Estamos sofrendo isso? 1 Coríntios 13. Versículo 5. Versículo 7. 1 Coríntios 13, 7. É o amor que tudo sofre. Irmão, não aguento o mar, pastor, vou me matar, estou em depressão, não aguento o mar. Irmão, o amor que Deus nos deu, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo confia. Hoje vemos o povo sem paciência, não ter paciência para nada, irmão. Ah, Deus não ouviu. Não, Deus vai me dar, eu estou desviando, não vou mais também. As pessoas estão assim, irmão, inflamável. Se olha para trás, eu truco. já está inflamável, já está a ponto de te pegar no pescoço já. Então, as pessoas estão vivendo de forma medíocre. E nós temos aqui as características de quem é o Espírito Santo em nós. um amor que tudo perdoa. Ah, eu não perdoa, eu não consigo perdoar, eu não consigo. Está vendo? Por quê? Porque nós estamos vivendo humanamente, irmão. Jesus morreu para nós vivermos de forma humana, mas de forma espiritual. Não vamos viver como meros homens, irmãos. Sansão disse o Espírito Santo. Ó, saísse de mim, eu serei como os homens normais. Mas Sansão tinha um são de Deus que fazia ele diferente. Sabe o que te faz diferente, irmão? Não é o que você sabe, é o que Cristo sabe. O que te faz diferente, não é aquilo que você faz bem feito, é aquilo que Cristo opera em você, através de você. Em 1 Coríntios 3,3 diz que muitos andam como meros homens. Irmão, você compara ele com o ímpio? É igual. Às vezes até o que é um pouquinho menor, né? Um pouquinho menor o que é? Do que o ímpio. O ímpio é um pouquinho mais prudente, um pouquinho mais dedicado. Então, você acha que Deus nos deu o Espírito Santo, irmão, para nós sermos medíocres? Não. Ele diz, nós somos a luz do mundo, sal da terra. Deus nos deu o seu Espírito, irmão, para impactar. Aonde José ia, eles diziam, Poxa, este homem realmente anda com Deus, o Deus dele é grande. Aonde Daniel ia, os ímpios olhavam, esse homem tem sete vezes mais sabedoria que qualquer homem desse planeta. Então, o Espírito é excelente, irmão. Você vai se conformar com a tua sabedoria? Com a tua força? Com o teu ânimo? Com a tua condição humana? dizer, Senhor, não. Quer saber uma coisa? Até hoje eu vivi no meu, no meu normal. Mas a partir de hoje, pai, eu vou andar na tua sabedoria, no teu amor, no teu poder, eu vou me revestir agora. Eu não vou fazer mais nada sem ti. Ali, ó. Manoel estuda, faz a parte dele, decora a matéria. Parte dele. Manoel, olha que ele for fazer a prova, Manoel. Você põe a mão sobre a prova e diz, Senhor Jesus, Senhor Deus, me ajude agora. Sem ti, eu não consigo fazer isso aqui. Eu preciso da tua participação. Tudo que Deus está procurando são pessoas que precisam dele. Mas, você sabe, Jesus, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Eu preciso que o Senhor me dê dinheiro, resolva isso, aquilo. Malresta, eu não preciso tanto assim. Eu sou inteligente. Eu me viro. Eu não quero o teu conselho. Eu quero só que o Senhor abençoe algumas coisas. Olha o exemplo disso para nós orarmos. Lucas 16. Lucas. Capítulo. Capítulo 17. Capítulo 18. Tá bom? Lucas 18, 9. Tá? Lucas 18, 9. Então, qual que é o problema, irmão? Quando a gente se gloria na nossa consagração, na nossa oração. Isso é um perigo, irmão. Fazer boas obras é bom, mas quando a gente acha que tem mérito, aí estraga tudo. Porque eu orei, Jesus, eu gosto de me abençoar. Não. Não é por causa da tua oração, é por causa do sangue de Jesus. Aqui em Lucas 18, 9, diz assim. E diz também essa parábola a um se confiavam. Confiavam em quem, irmãos? Em Cristo? Não. Confiavam em si mesmo. Mão tem gente que confia em si mesmo e nem percebe. Nem percebe. Aqui diz. Ó, o homem se confia em si mesmo, crendo que eram justos e desprezava os outros. Então, ele confiava nele, se comparava com os outros e dizia, eu sou melhor que aquele, que aquele, eu oro mais que aquele, eu dou mais dinheiro que aquele, eu vou mais na igreja que aquele, eu sou mais consagrado. Olha só o que esse homem, Jesus não ouviu ele. Não ouviu. A oração de gente assim, Deus não ouve, irmão. Temos que aprender com essa pessoa. Jesus não escuta a oração do soberbo, irmão. Ele estava falando consigo mesmo. Não estava falando com Deus, estava falando com ele mesmo. Aí diz assim, dois homens subiram ao templo a orar. Um fariseu, outro publicano. O fariseu estando em pé, orava consigo. Sabe por que ele orava consigo? Porque Deus não estava ouvindo a oração dele, ele estava falando com ele mesmo. Ele estava falando dele, para ele mesmo. Ele falava, não sou como os demais homens. eita, sou melhor que os outros, ele dizia. Sou melhor que, que esses roubadores, injustos, adultos, nem como aquele que estava atrás lá, sou melhor que aquele lá. Ele disse assim, algo que esse público. Ele falou, sou melhor que todo mundo aqui na igreja, irmão. Sou melhor que todo mundo, todas essas crentaiadas aí. Jeju duas vezes por semana. Ele jejuava? Jejuava. Jejuava. Duas vezes por semana. Dois dízimos de tudo quanto possuo. Irmão, ele era um homem que jejuava, dizimava, e ele era um homem que orava bastantão. O publicano, diz o versículo 13, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia em mim, pecador. Esse homem precisava de Deus. Esse homem precisava do perdão de Deus. Este homem precisava do sangue de Jesus. Este homem precisava da graça de Deus. Mas o outro não precisava. Ele já estava apresentando o que ele era, o que ele sabia, o que ele podia. As credenciais dele. Chegou um rei no, na prisão, e ele falou assim, hoje eu decidi usar de misericórdia. Usar de misericórdia. Com um dos presos que eu vou libertar hoje. Vou usar de misericórdia. É rei, se eu venho aqui, o carrasco falou, hoje eu vou usar de misericórdia com uma pessoa. Chegou a nua e falou, o que você está fazendo aí? Ah, seu rei, eu sou inocente, me pegaram os enganados e tal. Deixa ele aí. Chegou a nua e falou assim, o que você está fazendo aí? Ah, seu rei, eu não tenho nada a ver com isso, foi tudo um grande engano. Deixa ele aí. E o outro? O que você está fazendo aí? Oh rei, eu sou culpado, eu estou aqui porque eu mereço, realmente eu falei. Pode tirar isso aí. Ué, aquele filho falou que era inocente, você falou para ficar. Aí você está dizendo que é culpado, você manda eu soltar? Sim. Isso eu falei que é usar de misericórdia. Misericórdia é perdoar quem não merece. Aqueles outros dois merecem, então fica aí na prisão. quantas vezes nós agimos assim? Deus quer usar de misericórdia conosco. Antes de Deus ouvir a nossa oração, ele precisa usar de misericórdia conosco. É o que diz a palavra. Misericórdia. Esse homem disse o quê? A primeira coisa que ele falou, irmão, tenha misericórdia de mim. Você sabe por que tem muita oração, muita oração e pouca resposta de Deus? Porque tem pouca humilhação. Às vezes a nossa carne, irmão, está um soberbal tão grande, que não dá para Deus ouvir. Oração sem humilhação? Nada. Então, a humilhação, o que diz 2 Coríntios 7,14? Se esse povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Você pode até orar, mas se você não se humilhar, se humilhar com o pastor, eu estou fazendo tudo certinho. Aí que está o problema. O problema é que nós não vemos motivo para se humilhar. Como humilhar? Eu faço tudo certo. Eu sou uma pessoa boa, honesta, trabalhadora, eu me humilhar por quê? Quem tem que se humilhar é o pecador. É aí que está o problema. Nossa carne, irmão. Nossa carne. Todos nós precisamos nos humilhar. Eu te digo, vamos fazer uma pesquisa? Qual foi a última vez que você se humilhou em oração? Porque nós já batemos o joelho, e já criamos a metralhadora, no automático, né? Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, e abençoa aquilo. E o pastor falou, amém, Jesus. Teve oração, teve petição, teve intercessão, mas não teve humilhação. Qual foi a última vez que você se humilhou? Acho que quando estava passando uma luta grande. Quando o homem está passando luta, ele se humilha, irmão. Quando está ali, sabe, com água batendo o nariz, assim que ele vê, agora eu estou quase, aí ele se humilha. Mas é só folgar um pouquinho, que a pessoa se folga também. Não vamos ser cristãos movidos à tribulação, amém, irmãos? Aí ele disse, ó Deus, tem misericórdia de mim, de o que este, aqui o versículo 14, este desceu para a sua casa justificado, não aquele, porque qualquer que é aquele que a si mesmo se humilhar. O que quer dizer a si mesmo se humilhar? Uma vez eu vi um irmão que postou assim, Davi, os humilhados serão exaltados. Mas isso não está na Bíblia. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. Os humilhados vão continuar a ser humilhados para deixar de ser besta. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aquele que se humilhar é o que diz ali. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não é aquele que é humilhado, vai ser humilhado porque merece. Viu? Confirmação. Então, aquele que se humilhar será exaltado. E o que diz aqui? E aquele que se exaltar, irmão, a soberba, ela vem antes da queda. Quando a pessoa começa a se achar, ela se perde. A soberba, o orgulho, irmão, o diabo caiu por causa do orgulho. E como ele gosta do orgulho? É quando você olha para os outros e fala assim, por exemplo, a Bíblia diz em Romanos 2, quando eu julgo o irmão, eu estou orgulhoso. Eu começo a falar do Ricardo. O que eu estou dizendo? Eu sou melhor que ele, ué? Se eu estou julgando ele, eu sou melhor que ele. Esse é um lugar perigoso, irmão. Nós temos que entender que nós precisamos nos humilhar. E aquele que está se humilhando não tem tempo para ficar criticando e julgando. Ele olha para os outros. Que Deus nos ajude. quem sabe saímos daqui diferente nessa noite, irmãos? Quem sabe Deus nos leva para não para ficar debaixo de culpa e condenação, mas se humilhar é uma coisa muito boa, irmão. O diabo não gosta. Amor, se o cara estiver endemoniado e ele se humilhar, o diabo sai dele, porque o diabo não se humilha. se o homem for lá para o pó, o capeta tem tanta raiva que ele é um egolatra, ele é um louco, ele sai da pessoa porque ele não se humilha. O diabo odeia a humilhação. Ele gosta de orgulho. Ele gosta de, sabe, com a pessoa assim, arrogante. Ele gosta, mas ele não gosta de humildade. Porque Jesus desaprendeu de mim que sou humilde e um monstro de coração. Sabe, irmão, a gente perde muita coisa porque não é humilde. e humilde não é aquele que fica se denegrindo. Humilde é aquele que depende da graça. Para tudo, irmão. Que nem a irmã estava penteando o cabelo, né? O cabelo enroscava no pente. Tec, tec, tec. Ela falou, ah, Senhor, faz a obra. Entende, irmão? Para tudo nós dependemos do Senhor. Para tudo nós dependemos do Senhor. Que Deus nos ajude a ver isto. Quantas coisas a gente faz sozinho, irmão? Sem depender da sabedoria de Deus. Sem incluir Deus. Sem recorrer a Deus. Sabe que até orar, irmão, a gente precisa de Deus. Senhor, me ajuda. Eu não sei orar. Até ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Não, Senhor, me ajuda. Porque eu não sei entender a Bíblia. Me ajuda a pregar. Me ajuda a evangelizar. A gente não sabe, irmão. Só que a gente pensa que sabe. E faz sozinho. E tudo que a gente faz sozinho dá errado, irmão. Jesus disse, sem mim, nada vocês podem fazer. Vamos colocar em pé e fazer uma oração para que Deus nos faça mais humildes e dependentes da vida.